Pois é, e o fim do ex-Twitter, o X, aqui no Brasil, já está decretado, será nesse próximo dia 5. Para você ter uma ideia, as operadoras de internet têm até a quinta-feira, dia 5, para bloquearem totalmente o acesso ao X no Brasil. Segundo a Anatel, o prazo começou a contar assim que as empresas receberam a notificação. E no sábado, dia 31, às 17 horas, a Anatel informou o cumprimento da ordem do ministro Alexandre de Moraes. E nessa segunda-feira, algumas pessoas ainda conseguiram acessar a rede social, mas até o dia 5, todo mundo estará bloqueado. Inclusive, a própria Starlink, empresa do Elon Musk, que disse para a própria Anatel que não iria cumprir a decisão do STF de suspender o X no Brasil, anunciou que vai cumprir sim a determinação do ministro Alexandre de Moraes e bloqueará todo o acesso à plataforma em todo o território. brasileiro, onde, no caso, a Starlink também trabalha. E as outras operadoras já estavam cumprindo essa decisão. Enfim. E aí